Ele é um presente, assim, quem acredita em energia, ele é um sugador de energia, né? É um beijaminho! Ele puxa a energia boa, e aí, mas assim, o ganhador, por favor, use. Oi, pessoal! Dia de vlog no canal, e hoje com a equipe de Meu Deus, aqui a galera. Já que é vlog no canal, eu vou trazer a equipe mais aqui no vlog pra vocês. E hoje, o que vai acontecer com a equipe? Aqui nessa bolsa, eu comprei presentes. Nesse vlog do mês, a gente vai fazer sorteio de presentes. Porém, tem presentes que é pra causar a intriga que a gente gosta. Tem caixa de sol? Tem caixa de sol pra eu roubar da Lili? E tem presentes legais. O que vai acontecer? A gente tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Aí, por exemplo, eu escolhi um presente aqui e botei o número oito no presente. Sou eu! Aí, quem tiver falado o número oito é que vai ganhar esse presente. Aí, essa pessoa que ganhou o presente já tá fora do jogo. Pra não ter chance de ninguém ficar sem nada. Lili, eu desliguei o vídeo ontem, Lili! Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui atrás, escondida. Vou pegar o presente e vou botar um número. E aí, quando eu voltar aqui, eu vou falar, diz um número de número de número... Já escolhi o presente e já coloquei um número nele. Vamos mudando as ordens pra todo mundo ter a oportunidade de ser o primeiro também, tá bom? Matheus, diz um número. Oito! Três! Cinco! Vinte e oito! Essa é oito, amiga! Um, sete, não, dois. Eu queria o três, mas já até o número já pegado. Sete! Aí, ó! Ainda tá ruim, cara! Vai, Bisu! Seis nunca, o meu é quatro. Quatro! Seis! Quem acertou esse presente foi o... Quatro! Êêêê! O que será que o Bisu ganhou? Pode rasgar? Rasga tudo, Bisu! Aêê! 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 Arroz! Aêê! Ganhou o troço! Aêêê! Aêêê! O risoto, o risoto, pegou isso! Vai ter risoto, Bisu! Tá chorando, tá chorando! Já vai dizer, você pegou o pior pra ele! Vocês estão rindo, mas ainda tem mais! Já escolhi o número. Fala de novo teu número, Neto. Três. Meia dúzia. Dois. Cinco. Quatro. Sete. Tá certo. Tá certo. Ui! Vou pegar o presente. E quem é o dono desse presente? É quem escolheu o número... Três. Três! Três! O que será que o Bruninho ganhou? Aêê! 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 A missa! Êêêê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Escolhi já! Vamos começar agora pela Aline. Aline, peraí. Peraí. Peraí que o senhor tá me guiando aqui. Tá. Senhor Jesus, amém, pai. Três. Eu escolhi três, Aline. Bormuda! Pai! Pai, eu quero um... Desculpa. Um. Dois. Cinco. Ele escolheu três. Renão. Seis. Ui! E tu? Você é o quarto, não é o quarto. Você é o quarto. É. Ui! Agora, quem é que escolheu o número... Cinco! Vamos ver o que é que o Diogo ganhou. A caixinha da Aline. Não, você escolheu errado. O que é que é esse presente? Ninguém sabe o que é. A caixinha da Aline. O que é que o Diogo ganhou, o Diogo? Aê! Aê! A caixinha da Aline! A caixinha da Aline! A caixinha da Aline! A caixinha da Aline! É minha caixinha da Aline! Agora, vamos voltar nos presentes. Viso o seu presente. O saquinho de arroz. A tapa ao air. E a caixinha de som. Vocês sentiram a intriga que eu casei em vocês? Sentiram, né? Então, vamos continuar. Ela tá chorando já. Não, tá tudo bem. Foi Deus, né? Vamos começar, então, pela Nath. Eu quero três. Três. Rafinha. Neto. Cinco. Um. O quatro sobrou, né? Quatro. Vamos lá pegar o presente, então. E quem ganhou esse presentão foi o... Número um! Aê! Aê! O que é que o Mati ganhou? Será que o Mati ganhou o Mati? A gente já tá, hein? Galera, já tomou água hoje? Oh! Ele ganhou qual marca? Foi? Aê! 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 Eu não preciso cozinhar pra beber! Aê! 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 Já decidi. Vamos começar por quem agora, Aline? Número um. Número um? Vou no três de novo. Aê! 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 É o sorteio do canal! Aê! 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 Amiga, qual o sabor? Netro, stress, carvão ativado. Aê! 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 Deu, galera! Já escolhi, Neto. Três, dois, um. Dois. Aline! Só um agora. É. Quem foi o vencedor? Foi o... Número dois! O que que nosso querido diretor ganhou? Aê! Vai dividir! Vai dividir! Vai dividir! Vai dividir! Vai dividir! Ó, vocês não pensaram que a gente tem o arroz, botar cada um no seu potinho? A gente tem o som, a gente tem a sobremesa, a bebida. É pra escovar o dedo depois. Exatamente. Gente, não. Eu tenho a sobremesa. Ah! Mas será que vai ter um rouba-rouba depois? Sim! Vai! 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 Agora tem a Aline e Neto, né? É. Aline, qual? Um. Um? Eu tava em casa no número um, né? Ih! Ih! Ô, Bruda, tem uma coisa. Parou aí, parou aí, parou aí, par no um. Vai! Quando você foi lá, ele falou assim, Aline, escolhe o número. Ele foi educado, eu escolhi. Agora ele tá falando que não quer. É verdade. Ih! 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 Tu quer um ou dois? Tu quer um? Se for dois, tá? Ih! 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 O que será que ganhou? Foi o número dois. Ah, Aline. Mas o que será que o Neto ganhou? Vamos lá, Neto. O que é isso? E agora, vamos lá pegar o da nossa vencedora. Aline, seu presente. Ganhou um prêmio. Saca a rola. Olha, saca a rola. Agora tira pelo. A rola, menado. Capinha! Vai tirar pelo de gato. É? Vai! Vai! Ganhou um prêmio. Agora, eu vou falar pra vocês que teve a discórdia, né? Vocês sabem que teve um presente claramente bom e os outros claramente bons também, porque comida é muito boa, né, gente? É, mas assim... É uma coisa de utilidade, né? É de tacarela. É utilidade. Aí fica por vocês se vocês querem fazer o troca-troca. Eu quero. Claro que sim. Quem vota no troca-troca? Mas aí como a gente vai fazer essa questão no troca-troca? Eu acho que o primeiro... Que acertar o número pode ficar. Eu vou primeiro. Não sei se eu quero troca-troca, não. Eu só tenho uma coisa boa pra pegar e eu tô satisfeita com o arroz. Eu tenho um presente especial. Então, vamos botar... Vai ser um gol primeiro. Acertou o número? É isso. É isso. Já escolhi, galera! Falem o número de vocês de novo. Vai! Um, cinco, sete, três, três, quatro, 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 Oito. O que é que é que é seis? Não, seis. Ah, é. Então, oito. Nós dois. E dois, é. E quatro. Olha, esse presente... A gente escolheu... Ele é um presente... Assim, quem acredita em energia, ele é um sugador de energia, né? É um beijamim! Ele puxa a energia... Ele puxa a energia boa. E aí, mas assim, o ganhador, por favor, use. Use, tá? Vou lá pegar, então. E quem ganhou? Pra finalizar o vídeo, não esquece de deixar o seu like nesse canal. Se você gostou desse vídeo, você pede mais. E se você gosta de treta, a gente piora as coisas. Mas eu achei que eu fui bem bonzinha, porque só tem coisa boa aqui. O vencedor... A vencedora deste presente foi quem escolheu o número quatro. Pedro! Eeeeee! 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 E aí, o senhorou com o meu cabelo! Rasga! Rasga com a vontade de viver! O canção! Um aneeel! Eeeel! Um aneeel! Uuuu! Olha aqui, galera, olha aqui! Não é, gente? Oi, Matheus. Olha, eu tô aqui de perto pra vocês, caso vocês queiram ver, ó. Vocês gostaram do presente? Vocês querem mais todo final do mês? Sim! Fora! Fora! O Rapinho é tranquilão. Eu ganhei uma caixa de bombom. E o Tampinha também tá fora. Também tá fora, meu. Olha, mas todos os presentes bons, aí vai ser isso. Vai ser presente legal e presente muito, muito legal. Tipo, a caixa de edição que deu treta no Natal, por isso que eu voltei com ela aqui. Porque eu sou assim, né? Sou essa pessoa. Vai que a gente volta com micro-ondas, uma coisa assim. Uma pipoqueira boa, Nath. Mas aí eu deixei no ar. Também tem que gostar e eles têm que merecer. Vamos dar um tchau, então, pra galera? Ui! Vai, Aline, finaliza! Vencedora! Muito obrigada! Vamos pensar a caixinha de santo que você não vai ajudar. Obrigada, Rafa. Eu não quero, Rafa, eu tô de boas. Eu quero. Eu quero dar Rini, então. Eu quero dar Rini. Tá bom. Abre a mão aí, tudo por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Ahahahah!